Passamos os últimos dois dias aqui na cidade Passamos os dois... Bom dia! Bom dia! Bom dia, pessoal! Passamos os últimos dois dias aqui na casa dos nossos amigos em Pimenta Bueno e agora nós vamos pro lugar uma atração turística aqui da região, né? Fazenda Talismã, a 90km daqui de Meiro Bueno O que tem de bom lá? Cachoeira, água transparente e muita natureza Eu ouvi falar que tem um pescador entre nós Tem, tem um pescador também Gosta de pegar que tipo de peixe? Mentira Eu vi os vídeos dele Vou deixar o canal dele aqui embaixo na descrição também O homem gosta de pegar tucunaré Tucunaré de caiaque, pesca de caiaque Top! Vamos simbora então Partiu! Galera, que lugar lindíssimo que a gente tá aqui agora, tá? No meio do mato mesmo Muita árvore frondosa Valeu a pena Valeu a pena a gente ter vindo com a Chica Apesar da estrada ser bem cabulosa Mas a nossa casinha Nossa, esse banco de areia Meu Deus! Olha aqui Tchau! 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 aqui ficou o refúgio com toda a reserva ecológica da propriedade. Toda a propriedade rural hoje aqui na região precisa ter uma reserva? Tem que ter, tem que ter. Quantos por cento, mais ou menos? Hoje, se você pegar uma propriedade intacta, toda ela em Mata Virgem, você vai ter o direito de 20%, isso fluir só 20%. O resto tem que deixar como reserva. E eu vim falar que tem umas cachoeiras bonitas aí pra baixo. Temos, temos umas cachoeiras até assim. a gente até suspeita falar, mas segundo quem vem e conhece, diz que é muito bonita. Show de bola. Só vai lá com nós nos apresentá-la? Vamos sim. É isso aí pessoal, vindo em Pimenta Bueno, conheço aqui o Arte Nativa, um refúgio ecológico muito bacana. pessoal, vocês viram que incrível? A natureza fez aqui uma pista de massoterapia. Você vai caminhando sobre as pedras e a água, essa água geladinha, gostosa, claríssima, vai massageando os pés. Cara, que incrível, tá? Olha, seu Pedro, o cartão de visita já foi bom, tá? A apresentação já foi muito boa. Cara, que lindo isso aqui. Olha só, como a natureza preservada é maravilhoso. Incrível. Essa água tá maravilhosa! E aí E uma coisa interessante é que um lugar como esse aqui é praticamente desconhecido para a maioria dos rondonienses. Se fosse lá no Sudeste, com a divulgação, com a facilidade, parece que existe de promoção e divulgação dos locais lá, isso aqui já estava sendo conhecido por todo mundo. E isso é interessante porque quando nós chegamos aqui em Rondônia, nós fizemos uma extensa pesquisa na internet e não se encontrava. Lugares como esses ainda não foram divulgados, pouquíssimas pessoas sabem, a maioria é da região aqui. E essa aqui vai para quem acha que em Rondônia não tem nada, tem muita coisa e a gente está muito feliz de poder estar explorando esse local. Muito feliz mesmo, não só de estar explorando, mas também de poder estar contribuindo com a divulgação de locais lindos como esse, dessa terra maravilhosa aqui, a Rondônia, e o Norte como um todo, né? E como é que estão a questão de diárias aqui, valores? O senhor pode falar um pouquinho para quem estiver interessado em vir conhecer esse local? Na verdade, a gente tem pedido uma ajuda de custo de R$10 a diária. O pessoal vem visitar você. Por pessoa? Porque eu sou adulto de 12 anos acima. Eu vi que o senhor também tem ali uma área de camping. O camping é a pernoite. Sim. O barraco cobra-se mais de R$10,00. Isso é R$20,00. E vocês servem alguma coisa aqui, algum alimento, ou o pessoal tem que trazer tudo de casa? Não, o pessoal traz tudo que vai consumir. Show de bola. Quem tiver interesse e vir conhecer esse paraíso aqui em Rondônia, os dados vão estar aí embaixo na descrição. Tchau, tchau, tchau. Que cachoeira sensacional, galera! São experiências como essa que me fazem gostar tanto de viajar dentro de uma combi-home. São experiências como essa que me fazem agradecer por estar vivo. Quem diria que nós estaríamos aqui no meio de Rondônia e iríamos conhecer um paraíso como esse, né amor? O quê? E você? Eu o quê? Você não deixa as suas emoções fluírem, né amor? Não. As minhas emoções é segredo, não vou contar para ninguém. As minhas emoções eu coloco aqui na pedrinha. Ah é, gente? Olha só, vou mostrar para vocês. Não, não mostra não. Calma, não mostra. Porque as pessoas vão falar que eu estou alterando o meio ambiente. Não, pô, o que é isso? Olha só, ela fez uma coleção, fica paradinha. Você está mostrando a minha banda. Uma coleção de pedrinhas. Deixa eu pegar uma aqui, bem redondinha. Olha essa aqui, redondinha. Olha essa aqui, parecendo um ovinho. E onde tu vai levar isso, Bia? Eu vou começar a colecionar, hoje eu já tenho algumas. Amor, só aí deve ter quase meio quilo de pedra. Não, mas então, a minha coleção já está quase completa. Só faltam algumas lá do litoral, do Nordeste, lá de mim. Se deixar, essa mulher coloca tanta coisa dentro da Kombi que ela não vai sair nem do lugar mais. Olha que bonita. Quando eu era criança, eu colecionava pedra, né? Aí eu tento fazer isso na estrada, mas o Lucas joga minhas pedrinhas tudo fora. Mas eu vou catando assim mesmo. E a melhor parte, pessoal, é que tem um churrascão esperando pela gente. A gente deixou o pessoal ir na frente só para eles fazerem e a gente ficar aqui. E chegar lá já está pronta. Então simbora para o churrascão. Arrumei aqui um legítimo gaúcho para fazer um tereré para a gente. Segundo essa galera aqui, tem todo um esquema para poder fazer o tereré. Como é que é? É estilo chimarrão, para quem conhece o chimarrão. Só coloca a erva de lado mesmo. Coloca a erva meio copo aí. Coloca a bomba. Depois você joga... Vamos lá colocar água aqui. Na hora que você coloca a água, o treino vai espalhar tudo. Não vai nada, vem cá para você ver. Coloca a água no canto. Bota a água só no lado ali, ó. Aí é bom você deixar um pouco para molhar a erva toda. Depois é só... Então tem que esperar para ela dar uma firmada. E se precisar ser a erva abaixada, você coloca a mão um pouquinho de água. Ela umedece e está servido pronto para tomar. Pererézinho da hora. Esse aqui é seu. Que arrumação é essa aí, Bia? É o tráfico de pedras da cachoeira ali. Era para pôr aqui no meu cacto. É a única plantinha que eu tenho. Não é que ficou bonito, gente? Eu tive que dar o braço a torcer agora. Ficou bem bonito. Parabéns. Só que eu coloquei aqui em cima do cacto. Eu não sei se vai impedir ele de desenvolver. O certo seria tirar um pouco de terra, né? Para as pedras ficarem mais dentro do... É. Mas para enquanto vai ficar assim. Está bonito. Muito bonito. Estamos terminando aqui a nossa passagem pela arte nativa, o refúgio ecológico. Só que não. Essa galera aqui vai embora. Mas o seu Pedro ali fez muita questão da gente ficar. Insistiu muito aí. Vamos passar a noite aqui nesse lugar maravilhoso. Mas a galera aqui está indo embora. E é isso, pessoal. E vem com a gente... Na estrada! Cara, que bonito. Show de bola. Hoje foi um dia tão legal. Está sendo muito bom a gente conhecer os rincões de Rondôminga. Não pense que acabou. Amanhã tem muito mais. A gente vai mostrar mais um pouquinho desse cantinho do paraíso. Não é, meu amor? Na verdade, amanhã a gente vai ficar aqui de boa, desconectado. Porque aqui não tem Wi-Fi, não tem internet. Não, coisa boa. O vídeo de amanhã já está lá pronto. Porque a gente se preparou para fazer isso, né amor? Para vir para cá. Sempre que dá, às vezes a gente não consegue. E a gente tem que ficar igual a gente ficou lá no Cacoal Selva Park. Parte dos dois dias que a gente ficou lá. Um dos dias o Lucas ficou trabalhando. E eu fiquei na piscininha. Sua vida é muito boa, né Bia? O Lucas fala que eu sou mais feliz que ele, porque eu vou no carona. Eu acho que tu tinha que bater esse joelho no chão dessa Kombi todo dia de manhã. E agradecer a Deus por ter encontrado um homem tão maravilhoso quanto eu. Nossa Senhora. Eu sou uma pessoa boa, legal e amada pelo povo brasileiro. A gente nunca viu se achar que nem o meu marido. Ele se acha. Eles não sabem os bastidores do que é o Lucas, tá? Boa noite. Ixi. Ai. Ficou a lanterna ali ainda ligada. Quebrou o chifre. Boa noite. Tem gato aqui? Vai dormir, vai. Sai, Lucas. Sai daqui. Tô com dor de cabeça.